Olá, aqui é o Tuli Faria do Dev Plano e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje eu quero falar para vocês sobre venda de software. Então, é um conceito bastante interessante sobre as possibilidades que a gente tem de entrega para o cliente. Então, basicamente, a gente tem duas opções de entregar uma solução para o cliente. Basicamente, a primeira é a seguinte, entregar o que o cliente quer. Então, basicamente, essa é a mais simples. Então, quando a gente está começando a carreira, é o que geralmente a gente mais faz. Qual é a vantagem desse tipo de solução? A gente entrega muito mais facilmente o serviço. Então, o cliente quer uma calculadora simples, você vai lá e entrega. O cliente quer um cadastro de cliente, você vai lá e entrega. A segunda possibilidade é quando a gente vende o que o cliente realmente precisa. E aí que vem o problema. Por quê? À medida que você vai ganhando experiência, você começa a perceber que o cliente, não necessariamente, o que ele quer é o que ele precisa. E qual é o problema disso? O primeiro delas, você precisa convencer o seu cliente que o que ele precisa é diferente do que ele quer. Então, qual era o problema, aliás, do outro modo de entregar? Quando ele quer aquilo, não necessariamente é o resultado que ele espera. Então, o que ele quer, geralmente, não é o que vai gerar o resultado que ele quer. O que ele espera, na verdade. Então, muitas vezes, ele quer aquele sistema, mas o problema era outro. Então, o que ele esperava de resultado daquela operação do seu sistema era outro. E quando a gente entrega o que ele precisa, geralmente, a gente está focado nesse resultado. Então, a gente vai olhar para o que ele busca naquele resultado, porque aquela solução, aquele software vai entregar. Então, e aí, qual que é o problema? Muitas vezes, a gente tem dois problemas ali. Uma delas é, muitas vezes, entregar o que ele precisa, não necessariamente é entregar um software. Então, com um cliente nosso já aconteceu que ele queria mensurar algumas coisas, e, na verdade, ele não precisava de um software, ele precisava de um formulário de papel, que foi assim que a gente resolveu para ele. Então, a gente não fez o software e a gente entregou um formulário de papel. Falei, olha, você precisa disso aqui, você não vai ter internet no dia, você não vai ter nada lá, onde ele queria usar aquele software. Então, fala, olha, você vai perder dinheiro. Então, ao invés de fazer um software, use esse formulário de papel. Qual que é a desvantagem disso? Muitas vezes, você não entrega software. Então, muitas vezes, você não vai conseguir cobrar por aquilo. Ou vai ser mais uma consultoria empresarial. Então, qual que é o detalhe? O que eu acho que é bastante prudente nesse sentido? Quando a gente está começando, a gente vai começar com projetos menores. Então, geralmente, quando a gente está começando na área, são projetos menores. Projetos menores, geralmente, a chance do cliente se frustrar é menor. Então, geralmente, a gente entrega o que o cliente quer. Então, pelo menos isso aconteceu comigo. Então, quando eu comecei, eu entregava o que o cliente queria. Então, eram softwares menores, ele não gastava tanto dinheiro ali com aquele software, eu também era bastante novato, eu também não conseguia contribuir com muitas ideias. Então, eu entregava o que ele queria. À medida que eu fui ficando mais experiente, fui construindo soluções maiores, soluções com mais recursos técnicos, mais possibilidades, etc., eu comecei a perceber que a expectativa do cliente quanto àquele software, ela ia aumentando. Então, à medida que eu entregasse o que ele quisesse, vamos dizer assim, a frustração dele era maior. Por quê? Eu entregaria um software de R$100, R$150, R$200 mil para um cliente que ia chegar a olhar aquilo e falar, nossa, mas eu não consigo ter R$1 mil de lucro nisso. Então, alguma coisa estava errada. E foi aí que eu comecei a refletir sobre isso. Então, a gente precisa entregar, muitas vezes, o que ele precisa ali. Então, o que é a solução? Qual é o resultado que ele quer ter com aquele software? Pessoal, isso é incrível, por quê? Muda totalmente o jogo. Quando a gente vai entregar uma solução para o cliente, muitas vezes a solução é não desenvolver um software. Porém, tem clientes que não estão abertos a isso. Então, atualmente, o que eu faço? Eu tento entregar o máximo que o cliente precisa, porém, eu não brigo muito se o cliente me fala que ele quer três vezes. Então, assim, a gente tem uma regra interna que se eu explico isso para o cliente três vezes e mesmo assim ele quer diferente ou ele não quer nem discutir, a gente faz o que ele quer. Então, a gente tenta três vezes. Se não der, a gente entrega o que ele quer. Mas, pelo menos, a gente falou três vezes na cabeça dele que aquilo ou não daria resultado ou pode ser que não seria alinhado com o que ele queria. Então, isso é bastante importante, você deixar claro para o cliente. E eu brinco de falar três vezes, por quê? Porque quando você fala três vezes, marca na cabeça da pessoa. Então, se você fala, olha, três vezes, olha, eu acho que aqui vai dar problema, eu acho que você não vai ter usuário ali, e aí a pessoa não quer discutir, ele fala firmemente que ele quer aquele outro solução, aí a gente acaba fazendo, tá? Isso está cada vez mais raro porque eu não gosto muito de não entregar resultado. Então, quando não dá resultado, é muito ruim. Você entrega um software gigante, já aconteceu comigo, software de mais de 100 mil reais, e o cliente ficar meio assim, porque, na verdade, era o que ele pediu, era o que estava em contrato, era o que ele quis, desde o começo, colocar tudo no contrato daquele jeito que ele queria, porém, não era o que dava resultado para ele. Então, muitas vezes, pessoal, aliás, eu ia contar uma história, não contei. Teve um cliente, por exemplo, aliás, um potencial cliente, que ele queria uma forma de fazer reserva de hotel no site dele. Qual que é o detalhe? Você já tem marketplaces que fazem isso, tá? Então, principalmente em uma cidade pequena, é muito caro você desenvolver uma solução própria para isso, tá? E ele queria, de qualquer jeito, desenvolver uma solução própria para isso. E aí eu falei para ele, cara, vai no Booking.com, vai no Hotels.com, vai em qualquer outro lugar, cadastre o seu hotel lá, que vai ter gente que vai fazer você vender muito mais diárias ali do que você desenvolver o seu próprio. porém, ele não queria, né? Ele queria economizar na taxa do cartão de crédito, sabe? Aquela coisa, eu quero baixar do PayPal lá, que é de 5 para 3 que eu consigo na tarifa de balcão. Tá, sabe? Uma briga que não era... O grande detalhe não é a briga do cartão de crédito, é a briga do volume de pessoas que vão descobrir o serviço dele. Então, assim, nesse cliente em específico, assim, eu não consegui mudar o pensamento dele, né? Então, eu não consegui fazer ele pensar que ele pode escalar o negócio dele aplicando e cadastrando o hotel dele no Booking ou em qualquer outro marketplace que tem muito público. E depois ele coloca, se ele quiser, ele coloca a reserva depois no sistema dele, no site dele, etc. E aí faria sentido, se ele quisesse desenvolver um com o hotel cheio já, ele gastar, investir ali 10, 15, 20 mil reais para fazer um sistema desse. Então, às vezes é complicado. Você acaba ajudando, né? Você quer ajudar para ele ter o resultado que ele espera, mas, na verdade, o que ele quer, na verdade, é o que você entrega o que ele quer, né? Que não é o resultado. Ele quer a solução pronta. Então, ele está mais preocupado com o produto acabado do que com o resultado do produto, tá? Bom, pessoal, então essa é a dica de hoje. Reflitam sobre essas duas possibilidades. Quando um cliente pedir um software para você, quando você vê uma oportunidade de desenvolver um software, reflita sobre essas duas possibilidades. Você está entregando o que o cliente quer ou você está entregando o que ele precisa, tá? E é legal, vai treinando isso até mesmo no seu trabalho, onde você quiser, né? Então, onde você puder, aliás. Analise isso, né? A pessoa quer, ela quer o que ela quer ou ela quer o resultado daquilo? Então, é bastante interessante para avaliar até mesmo o que está sendo entregue, tá? Então, é um exercício bastante interessante. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho aqui embaixo para você receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Vai em facebook.com, barra devpleno ou no Instagram, devpleno. Segue a gente lá. Tem bastante conteúdo por lá também. E vai em devpleno.com, deixe seu e-mail que a gente manda um resumo semanal com todos os nossos conteúdos. Pessoal, vou ficando por aqui. E qualquer coisa, é só mandar um e-mail para mim, comentar, curtir, mandar para um amigo. E eu vejo você no próximo. Até mais! E aí Vamos lá.